A CIDADE NO BRASIL Vai aonde? Ué, vou dançar. Ah, mas não vai mesmo. Vai ficar sentadinha comigo ali, se assim. Ô, Andrés, escuta uma coisa. Eu não preciso de segurança, tá bom? Eu vou dançar. Fica aí, Tietchan. Ah, é? Então tá bom. Você quer dançar, né? O que que foi, Andrés? O que que é isso? Você não queria dançar? Você vai dançar, só que comigo. Ainda bem que vai arrumar um cachê com essa tarada de show, cara. Galera, tá cheio de essas pra dividir e pagar. Caralão, juiz por Deus, mas nem me fala em pagar. Nem me fala nessa coisa de pagar aí. Como não falar, Bodão? Aliás, você tava encarregado de organizar tudo isso daqui e não fez é nada, né? Olha só que bagunça. Ah, nem fui mal. Desculpa, cara. Desculpa, porque... Eu acho assim, conta. Conta é uma parada que inventaram pra gente não pagar mesmo, entendeu? Sei, sei. Cara, esse é o cara mais sem noção que eu conheço. Pera aí. Sem noção? É, Bodão. Sem noção. Vive no mundo da lua. Não quer nada com nada, entendeu? Caraca, mané. Que coincidência. Foi a mesma coisa que a Gisele me falou. É? Ela falou assim que... Que não ficaria comigo só porque eu sou um cara muito... Muito sem noção, entendeu? Ah, ela tá certo, Bodão. Você é o cara mais sem noção desse mundo. Que isso? Será que... Será que eu sou tão, tão, tão sem noção assim? Ai, que saco! Eu já falei que eu não vou abrir o show pra ninguém. Vocês é que vão abrir pra mim, que ferro! Ah, não, não. Não, não. Não treta, não. Vai, nós na fita. Vai sonhando, pobre. Vai sonhando, tá? Então é isso, Gustavo. Foi isso que a Beatriz se falou. O Félix andou fazendo todo tipo de acusação possível sobre o Joaquim. Eu não posso ficar de braços cruzados, Adriano. Eu tenho que acabar com essas calúnias e já. Olha, eu pedi pra um amigo meu na Marinha investigar melhor essa explosão do barco. E eles já chegaram a alguma conclusão? Ainda não. Mas se for comprovado que o barco também não explodiu por acaso, quem sabe assim a gente consiga elementos para pegar o autor desses crimes. O Félix. Talvez. A princípio, ele ainda é meu principal suspeito. Você abriu o show? O show tá grande, Magrela. O que é isso? O Patricinha, olha só. Vocês que vão abrir o show pra gente. Acabou. Olha só, eu cansei. Cancela essa briguinha, tá? Ou vocês abrem o show pra mim e não vai ter mais show nenhum. É, mas o empresário disse que as duas bandas iam ter que tocar. Jura? E eu vou dizer pro meu pai ligar pra ele e mandar cancelar tudo. Peraí, não. Cancela não. Cancela não. Pô, esse show aí vai rolar uma grana e eu também preciso de uns caraminguagem, né? Jura? Perdeu a oportunidade, pobrinho. Ô, Deborah, eu não tô acreditando que você vai ficar bancando a dona da bola. Só porque o seu papi arranjou tudo e a gente não quer fazer o que você quer, você vai cancelar o show, é isso? Acertou, bolinha. Não vai ter mais show nenhum. A não ser que esses idiotas aceitem os meus termos, né? Tá chamando, hein? Olha, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente vai aceitar porque eu sei que vai ser melhor pra gente. Também vai rolar um cachê e... Garanto que vai ser melhor pras duas bandas, parceiro. Ah, fazer o quê? Eu sabia que vocês iam aceitar os meus argumentos, né? Agora me dá. Volte. Eu pensei que você estivesse ensaiando pro show. Você parecia tão animada. Eu tô, eu tô. Mas é que eu tô com uma coisa na cabeça desde cedo que eu queria perguntar pra senhora ainda hoje. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Não, não, não. É só uma pergunta. Então fala. Ô, mãe. Eu não queria chatear você. Eu só queria saber. Fala, filha, fala. Bom... Eu queria saber... Quem são os meus pais verdadeiros? A senhora é só o Peralta mesmo pra botar um segurança atrás de mim. Ah, o Peralta dá os vacilos dele, mas no fundo ele te adora, as minhas. É, eu sei. Só que eu, no lugar dele, nunca te deixaria sozinho. Ah, mas ele me deixou sozinho, não. Botou você pra ficar aqui me vigiando. Pior ainda. Eu sou um péssimo vigia. Não é nada. Tá aqui o tempo inteiro grudado em mim, me deixou nem dançar direito. Talvez eu tenha outras intenções. Que tipo de intenções, André? Tipo essa. Mãe? 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 Antonieta? Por que que vocês tão chorando? Ai... Encontraram... Encontraram o... O corpo do seu pai. Filho, encontraram...